Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Faz o L News, cara. Essas notícias foram indicadas lá no nosso Discord pelo Ghost Punk, o Vulgo, Samuel Elias, o Avelino, o Popo Cake, o Alan e o Maurício Campos, cara. Vamos dar uma olhada aqui então nas primeiras notícias de hoje, tá? Reajuste do plano de saúde para empresa deve ser de 25%. Infelizmente puxou um pop-up aqui, a gente não vai poder descer aqui para olhar um pouco mais a reportagem, mas aí o reajuste dos planos de saúde pode chegar até 25% para as empresas, né? E é isso que eu falo para vocês, para vocês conhecerem o tal do imposto inflacionário, né? Que é o pior imposto de todos, é pior que imposto de renda, é pior que INSS, é pior que IPI, PIS, COFINS, IVA, IPVA, IPTU, IE, GPU. Cara, é pior que tudo, é o tal do imposto inflacionário, né? Que é uma maneira do governo cobrar imposto da população aí, né? O governo fala que foi apenas 5% da inflação ano passado, tudo esse ano aumentou 10%, 15%, 20% ou até 25%, como é o caso dos planos de saúde, e aí você perdeu daqui a pouco 10%, 15% do seu poder de compra de um ano para o outro. Porque o seu reajuste salarial, você bom bovino gadoso portador de uma carteira de trabalho, vai ser de apenas 5%, 6%, talvez 7% chutando muito alto. E aí o pessoal fala, nossa, a inflação foi 5%, e eu ganho um reajuste de 7%, graças ao sindicato nós ganhamos 2% a mais de aumento. Mas de tudo aumentou 10%, 12%, 15%, 20%, 25%, né? Eu, das minhas contas que eu pago aqui em casa de plano de saúde, escola das minhas filhas, tudo, nenhuma das minhas contas subiu 5% ou 7%, tudo subiu 10%, 12%, 15%, né? Mas fazer o que, né? Essa é a democracia relativa e com a economia freestyle do governo do PT, né? Outra notícia aqui, nós temos 84% da população adulta no Brasil não comprou nenhum livro no último ano, aponta pesquisa, né, cara? Eu não posso falar nada, né, porque eu também comprei pouquíssimos livros nesses últimos tempos, mas eu comprei poucos e li menos ainda, né, nesse último um ano, né? Até por isso que eu comecei aqui com o nosso Clube do Livro, tá? Tá sendo o livro 1984, agora no mês de janeiro. Vocês podem participar do nosso Clube do Livro lá pelo nosso Discord, ou olha o vídeo aí, tem o vídeo aqui no canal de como você participar. Vai ter uma live extra esse mês falando ali um resumo, né, e comentando coisas legais sobre 1984. Não esqueça de postar lá no nosso Discord também o que você está achando do livro, né? Muito legal aqui, o escritor da DC Comics, Tim Sheridan, implora os seguidores para que comprem a série gay Alan Scott, né? Criou um personagem da DC, aí, né, faz que nem o seriado lá do South Park, né, falando assim como fazer algo ficar mais inclusivo, né? Transforma o personagem gay e quem não comprar homofóbico e joga esse peso aí pra frente, né? Compra minha revista? Não. E as pessoas não estão comprando. E isso é uma coisa que eu falei pra vocês, tá ligado? Eu, particularmente, não me importo a orientação sexual do personagem desde que as histórias sejam boas. E essas últimas histórias com Superman homossexual, Lanterna Verde homossexual, Filho do Superman não sei o quê, cara, nada disso aí, pelos resumos que eu vi no canal do Nerd Rodic, por exemplo, nenhum deles me chamou a atenção, né? Mas falando dessa agenda mais woke e dessa parada de superpoder ser a homossexualidade, eu conheci há pouco tempo atrás o canal da Blair White, né, cara? E ela faz uns vídeos muito bons anti-woke, né? Anti-woke, né? E, cara, eu já tinha olhado diversos e diversos vídeos dela, né? E aí que eu fiquei sabendo que ela é uma... Agora, desculpa se eu falar errado, mas ela é uma mulher trans, ela é uma mulher que tem um bigulim, ela tem um bigulim, entendeu? Ela tem um pinto, né? E ela é super, cara, que mina da hora, cara. Que mina da hora. Os vídeos dela são muito bem feitos, são muito descontraídos, Ela traz pautas bem interessantes e tu vê uma, sei lá, pessoa trans de direita, sei lá, não sei se é muito de direita ou se... Mas ela tem um posicionamento ali anti essas paradas woke, anti essas coisas aí. É bem legal, cara. Eu gostei bastante de conhecer o canal dela. Eu vou continuar olhando e achei bem legal. Mas só pra comentar pra vocês, né? Que tem algumas coisas woke ou tem algumas coisas aí que são... Que o pessoal fala assim, não, se você não gostar disso, você é oista, você é um nazista, você é um estuprador de girafas, né? E aqui o canal da... E o canal da Blair aqui, cara, é realmente bem interessante, cara. E ela é bem feminina, bem bacana, cara. Eu tinha olhado vários e vários vídeos dela. E até que ela fala assim, pô, eu tenho um pinto, entendeu? Eu falei, caralho, irmão, eu pegava. E você? Tô brincando, tô brincando, tô brincando. E nós temos a próxima notícia aqui. Lewandowski encerra três investigações contra o Lula na justiça. Olha que bacana, né? Quando Lewandowski, ó, em 2018, né? Encerrou algumas investigações contra o Lula, né? Quando ele era ministro do STF, aí ele saiu de ministro do STF. E agora ele tá onde? Agora ele foi lá... Ele era ministro do STF, agora ele é ministro da justiça. Daí tiraram o ministro da justiça, que era o Flávio Dino, e levaram ele pro STF. Então, virou tudo uma... Virou aquela coligação que o Peter do Ancapsu fala tanto do... A coligação PT-STF tá cada vez mais na nossa cara, né? Que eles se uniram pra destruir com os inimigos, né? Todo mundo que for contra eles vai ser destruído. Eu achei bem interessante mesmo, né? Olha só, sem redes sociais não haveria tentativa de golpe, avalia especialistas. Cara, quem são esses especialistas que falam isso, né, cara? Pô, se tivesse só um gênero, não teríamos misoginia, né? Se não existisse a luz elétrica, não teríamos acabado com as fábricas de velas, né? Cara, é cada reportagem mais imbecil do que as outras. A gente tá realmente num mundo dos palhaços, né? No Cloud World, né, cara? E aí a gente tem aqui, ó, Lewandowski deve ser anunciado ainda hoje como ministro da justiça. Você que tá olhando esse vídeo no futuro, isso já deve ter se concretizado, né? Então o cara sai do STF, lá no STF ele livra o Lula de várias acusações. Aí ele sai do STF, fica um ano sabático, aí vira ministro. Eu ministro, que era ministro, vira STF. E é isso aí, galera, faz, ó. Salve, 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 salve. Faz aí, cara, faz o L que o Brasil voltou. Governo Lula estuda tirar militares da distribuição de cestas básicas dos Yanomamis, né? Então nós temos lá o pessoal do exército distribuindo cestas básicas e fazendo resgate, fazendo atendimento aos Yanomamis, né? Eu até conversei com um membro lá do nosso Discord, o Rafael, né? Que ele fez bastante, ele participou do exército, ele fez medicina e tudo mais, ele é médico do exército, né? E eles fizeram essas paradas, cara. Ele tava contando algumas histórias que eles foram em algumas aldeias indígenas, né? E desciam de rapel, né? Desciam do helicóptero de rapel pra atender crianças indígenas. Ele, se eu não me engano, ele não atendeu Yanomamis, mas ele atendeu diversas e diversas aldeias indígenas, né? Ele contando, né, cara, como é uma parada difícil. Tu chega lá, o pessoal não sabe o que é vacina. Aí tu tem que falar, olha, eu vou botar isso aqui no teu braço, tá? Então se prepara, entendeu? Então ele tava contando um pouco disso. Eu achei muito legal as histórias que ele contou pra gente ali. E agora parece que, né, vão abandonar os Yanomami. Que pra quem não sabe, tão morrendo mais de 50%. Aumentou mais de 50% a morte dos Yanomami. Que eu vou comentar um pouco mais num outro Faz o L News. Mas eu precisava comentar um pouco disso também. Porque o Rafael contou umas histórias bem bacanas quando ele trabalhava no exército lá. E descia de paraquedas. Paraquedas não, né? De rapel pra ajudar os índios. Contando como é... Algumas coisas são bem mais feias do que parece, né? Parece que os índiozinhos estão lá brincando de cocar e jogando flechinha. E chega lá e tem pessoas desnutridas ou bebês que morreram por doenças extremamente simples, né? Por coisas ali que uma vacina de 3 reais teria salvado a vida de uma criança, né? Mas, vamos lá, vamos continuar aqui. Professora deseja que alunos tenham em 2024 broncopneumonia fulminante, né? Então, cara, aí eu fui assim, lendo essa história aqui. Essa história aconteceu. A professora da Itália falou que desejava que as crianças cagassem até o cu explodir, né? Que morressem e tal, né? E aí eu fui olhar um vídeo aqui do More Pegasus, né? Que é o canal secundário do Pegasus. É um canal gringo que eu conheci há pouco tempo também. Tem o canal secundário dele chamado More Pegasus e o canal dele é Pegasus, né? E aqui ele mostra algumas professoras, né? Algumas professoras falando que alunos na quarta, quinta série que não sabem soletrar palavras básicas. Não sabem escrever palavras básicas. Crianças que não têm vivência nenhuma. Eles chamam de geração alfa. São as crianças que nasceram pós-2010, tá? Pós-2010, né? Então são crianças que têm hoje entre 13 pra 14 anos, né? E, cara, os relatos das professoras americanas aqui, se quiser dar uma olhada nesse vídeo aqui, que é muito interessante olhar o relato das crianças aqui, sabe? E a professora chega e fala com o aluno. O aluno manda a criança merda na hora. Vai, vai te fuder. Vai, merda. Não é minha mãe, entendeu? E crianças, tipo, na sexta, sétima... Tem crianças ali, tem uma professora do décimo ano falando que os alunos não sabem o básico do básico do básico, cara. Tipo assim, umas coisas... Chega a ser revoltante. São diversas e diversas professoras aqui. E o Pegasus tá fazendo aqui um react, tá ligado? Eu achei muito interessante, cara. Convido a vocês a olharem esse vídeo, cara. Pra vocês verem aqui. Pra vocês olharem esse vídeo, porque... Esse relato não é longe. Não é longe do que tá acontecendo aqui dentro do Brasil, né? Por exemplo, eu tava conversando agora com a... Querendo puxar um pouco de sardinha pro meu lado aqui. Mas eu fiquei muito feliz quando agora a minha filha passou na segunda série. Agora ela vai pra terceira série, né? E ali no final de ano eles tinham que fazer uma redação. Pô, e a minha filha fez uma mega de uma redação, sabe? Escreveu dois lados da folha e tudo mais. E botou muito detalhe. E a professora falou, olha, a tua filha tá escrevendo... A tua filha tá escrevendo no nível de quarta série. Tá ligado? Ela tá na segunda série. Ela tá escrevendo coisas aqui no nível que uma criança de quarta série não escreve. Os detalhes. E até a professora perguntou pra nós. O que vocês estão fazendo em casa? O que vocês estão fazendo em casa pra tua filha querer... Ela se destaca. Ela gosta de matemática. Ela gosta de inglês. Mas ela se destaca na escrita. Ela se destaca no português. Ela tem essa... Ela quer saber escrever. Ela quer saber o que significa essa palavra. O que vocês estão fazendo? Aí eu falei, poxa, o que a gente tá fazendo é... Ela lê todos os dias em casa. Então, tipo assim, eu lembro quando a minha filha tava na barriga da minha esposa... Deixa eu até mostrar pra vocês, pra vocês terem uma noção do que eu comprei. Eu ia aqui nas bancas da cidade e eu comprei diversos desses gibis aqui, ó. Tá ligado? Contos de Natal aqui da Disney, ó. Então, eu dei esses gibis pra minha filha, né? Eu dei esses gibis pra minha filha. E eu tenho, acho que uns... Tem que dois, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tenho oito desses, tá? E a minha filha já leu todos, tá? Então, tem do Pato Donald, tem do Zé Carioca, tem do Piteta. Tem vários desses gibis aqui que eu comprei. Enquanto ela ainda estava na barriga da minha esposa, eu comprei. Passava na banca aqui da cidade. Pra ajudar o comércio local, porque eu sou um comerciante também. Eu comprava esses gibis aqui. Comprei vários e vários... Até aqui, ó. O do Tio Patinhas tá até aqui, ó. O do Pato Donald, aliás. O do Tio Patinhas é outro, né? Deixa eu botar aqui do lado. Então, tipo... E aí eu comentei pra professora. Olha, gente... Aqui em casa eu tenho muitos gibis, eu tenho muitos livros, né? Eu tô lendo sempre, minha esposa tá sempre lendo. Então, ela vê isso e ela quer fazer também. Então, tipo assim, a gente estimula ela muito a ler gibis e tudo mais. Ela fala, nossa, então é isso, cara. É isso. Tem que estimular mais. E ela pega sempre livros na biblioteca da escola, aquela coisa da toda. Então, tipo, daí a professora fala, nossa, então vai ver isso que vocês estão estimulando ela. Ela tá com vontade de ler. Ela vê vocês lendo. Ela tá com vontade de ler. Então, tudo fecha um negócio. Porque a maioria dos pais chega em casa, trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado, né? Dá banho nos filhos, alimenta os filhos, joga um iPad na mão das crianças e foda-se. Entendeu? E já era, né? E aqui em casa não é assim. Por incrível que pareça, né? As minhas filhas não ficam o dia inteiro jogando videogame ou no iPad, né? Na verdade, elas só jogam videogame sábados à tarde e domingos à tarde, depois do almoço. Né? Somente em finais de semana. Agora que é férias, a gente tá deixando, né? Dia sim, dia não. Deixa jogar, né? Não tem problema. Deixa elas curtirem um pouco mais as férias, até porque senão a minha esposa vai ficar maluca, né? Tendo que ficar o dia inteiro em volta delas. Mas as minhas filhas ficam sempre... Ela fica sempre lendo, sempre escrevendo. Ela tem um diário dela. Minha esposa deu um diário mágico pra ela com uma caneta invisível, que tem que botar um óculos pra ver. E ela fica maluca lá escrevendo todas as coisinhas que acontecem no dia a dia dela, né? Mas o que eu quero dizer é que os pais, essa geração mais nova, estão fazendo um péssimo trabalho com os filhos, né? Porque eu vejo, porque tem vários amigos meus que têm filhos pequenos, que têm filhos da idade das minhas filhas, ou um pouco menores, ou um pouco maiores. E alguns deles, cara, parece que cheiraram um pino de cocaína, irmão. Tá ligado? Parece que as crianças estão ali num negócio, assim, que estão, sabe, extremamente mal educadas, extremamente mal comportadas, né? Não são todos, obviamente, mas tem algumas pessoas ali, principalmente as crianças criadas pelo tablet, são crianças que realmente não têm apreço nenhum pela... e não respeitam nem os pais e muito menos, quem dirá, os professores, né? Então, vamos dar uma maneirada disso, vamos dar uma cuidada disso aí, porque senão nossos filhos vão virar aí, depois quando crescer, vão crescer achando que o socialismo é correto. E isso nenhuma criança merece. Caraca, hein? É cômico, mas é trágico. É cômico, mas é trágico. É cômico, mas também é que nós nos vemos. E aí